Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal no Vlogmas. No Vlogmas de hoje vou estar aqui a responder a uma tag, é uma nova tag, encontrei porque eu já tinha feito uma há uns anos atrás. Mas esta é uma nova pelos vistos, no qual vou estar a responder a 25 perguntas sobre o Natal. Antes de passarmos completamente ao vinho, antes de dizer aquelas coisas iniciais que eu costumo sempre dizer, desculpem se o som não estiver muito bom, mas o microfone partiu-se, entretanto já tratei de encomendar um novo, mas não sei bem quando é que ele chega, portanto os próximos, estes e os próximos dois vistos pelo menos vão ter o microfone. E para os Vlogmas na rua também já tive que tratar de uma forma que não é muito prática, não me deixa, deixa-me completamente fora da minha zona de conforto, mas enfim, eu faço tudo para vocês terem aqui vídeos, portanto acho que só para isso, já merece que subscrevem-me aqui em baixo ao canal no botão vermelho, para pertencerem à família e estarem sem a parte de tudo o que vai acontecer aqui no canal, seja agora ou depois para o ano, portanto não te esqueças mesmo de subscrever ao canal, assim que subscreveres vai te aparecer um sininho e tens de clicar lá para receber todas as notificações de todos os vídeos meus sobre aqui e sobretudo sobre as estreias e quando os vídeos efetivamente estreiam, ok? Assim que fizeres estes dois passos também não te esqueças, depois de fazer estes dois passos também não te esqueças de deixar o teu like, o teu gosto, que é mesmo muito importante também, que assim o YouTube vai reconhecendo os meus vídeos como conteúdo fixe e vai passando a outras pessoas, portanto também é mesmo muito importante que o faças. Depois, no final deste vídeo também comenta aqui alguma curiosidade ou se tens alguma resposta parecida comigo e também não te esqueças de me seguir pelo Instagram, que é por lá que eu partilho imenso com vocês e tenho contato muito mais direto com vocês, não aqui pelo YouTube, infelizmente não, mas é por lá que eu tenho mesmo mais contato com vocês e é por lá que vocês me ajudam a participar estes vídeos e também a dar-me ideias. E agora sim, sem mais mãos, vamos passar este vídeo. O que é que tu costumas fazer na véspera de Natal e no dia 25? Ora bem, como agora a véspera de Natal... Os dias... No dia de Natal é que costumo passar com o meu pai, porque o meu pai agora vem sempre nesta altura do Natal. Na véspera de Natal, isso é no dia 25. O que acontece na véspera de Natal? Ah, e sim, e nesse dia ficamos, tipo, a ver televisão, quentinhos, com a oleireira, tipo, acesa, comemos um belo lume peru, e sim, é isso que acontece praticamente no dia 25 e há muita diversão lá pelo meu bem. No dia 24 há muita mais diversão, porquê? Porque vem o meu filho toda da parte da minha mãe, cá para casa e a véspera de Natal é cá à passada, é cá em casa, tal e qual que vai ser este ano, mesmo com o Covid. Vêm as crianças, trocamos prédios perto da meia-noite, e é praticamente isso. E comemos, bebemos, brincamos, é isso. Qual é o teu filme de Natal favorito? Ora bem, eu já fiz um vídeo aqui, um vlog, mas aqui, sobre os vídeos que eu mais gosto. Portanto, também estou a deixar aqui o cartão para aparecer. Mas o meu filme favorito é o Estranho Mundo de Jack e é o Crónicas de Natal também, o 1 e o 2. Apesar de eu gostar mais de um, portanto, se calhar sou coisa excepcional em um dos dois, eu seleciono o 1, o Crónicas de Natal, o 1 que é mesmo muito giro e eu super recomendo. E há na Netflix, portanto, se tiveres na Netflix, é só mesmo ir lá e ver. Vale-te-o a lá pena. E a tua música de Natal preferida? Ora bem, eu não tenho música de Natal favorita, muito honestamente. Ou isso é aquela, quer dizer, há uma que por acaso gosto, é o Santa Tell Me, que é da Ariana Grande, portanto, acho que é assim que eu não faço a minha ideia. Sim, se for, é essa a música de Natal. Tu tens uma comida preferida de Natal? Bem, a comida, a comida normalmente que se faz é, ou, na véspera é o bacalhau e no dia a seguir é a carne, portanto. Ó, eu sou muito mais da salada da carne para o reino, é. O que é que tu mais gostarias de ganhar neste Natal? Muito honestamente, para além das coisas físicas que eu quero imenso e que preciso, neste preciso momento, eu acho que a maior prenda que, não só eu, mas todos podíamos ter, era o Covid ir-se embora e desaparecer, tipo, do nada. Eu acho que seria a melhor prenda, portanto, se há algo que eu gostaria de ganhar este Natal, era isso, o Covid, mas há, porque o Covid, só estás aqui a atrapalhar, filho. Estás-me a atrapalhar os meus planos todos de vida. Portanto, já estiveste aqui, já estás cá há mais de um ano, surgiste-se no ano passado, em Outubro, portanto, acho que já podes basar. Já fizeste aqui muitos sacos. Tu gostas mais de dar ou de receber presentes? Por mais incrível que pareça, porque eu sou linda, e toda a gente tem aquela cena... Não, eu não sou, eu não sou, tipo, egoísta. Tipo, não somos. Mandões, eu não sou, eu não tenho essa característica. O que eu mais gosto, e toda a gente pensa que eu gosto muito de receber presentes. Não, é verdade. Eu gosto muito mais de dar do que receber. Essa é essa. E gosto muito de dar, porque não é só o dar, é ir à procura, estar a ver se, tipo, se aquela loja tem, se aquela loja não tem, fico chateada porque aquela loja não tem e tenho que ir ao trabalho, tenho que ir a correr às outras lojas para, tipo, e procurar. É, tipo, a competição, estão a ver? Mas é que não é competição com outras pessoas, é competição comigo mesma. Aquele estigma de, eu tenho que alcançar aquilo, no matter what. Portanto, é mesmo o facto que o que eu mais gosto de fazer é de dar presentes, porque está muito, está muito prazer encontrar os presentes perfeitos para eu dar às pessoas. Já passaste algum Natal na neve? Nunca. E muito sinceramente, não sei se gostaria de passar, muito honestamente. Onde é que tu gostarias de passar o Natal? Eu, para cá, não é que eu gostasse, mas eu tenho curiosidade só de saber como é que é o Natal no Dubai. Eu já estive na Austrália, a passar o Natal há dois anos atrás, já foi dois anos, que lá cheguei no dia 21 de Dezembro, mas, porque, por exemplo, o Natal na Austrália também foi no calor, foi no verão, lá é verão, nesta altura, e no Dubai não há chuva, portanto, teria um bocadinho, se calhar, curiosidade em saber como é que é o Natal lá, como é que eles vão tomar o Natal, como é que eles, tipo, fazem as cenas natalícias, toda a festa natalícia, porque, pá, cá em Portugal é frio, né, lá no Dubai não chove nunca, praticamente. Portanto, gostaria muito, tenho muita essa curiosidade em saber como é que é, não para estar lá, tipo, a passar, estou bem a passar aqui em Portugal, mas, para saber como é que é. A tua família costuma decorar a casa? Quem é que fica encarregue das decorações? Ora bem, sim, a minha família, a minha família, acho que estou ali, não é? Nós decoramos a casa, este ano, não sei porquê, eu estou... Eu acho que você está ficando comigo, confio que você é amor. Eu senti-me, eu não estava ansiosa pelo Natal, nada, e, tipo, estava a decorar a casa, tipo, fiz a árvore, tipo, fazer a árvore, não tinha vontade de estar a fazer a árvore, estava mesmo, pá, não sei explicar, muito honestamente, mas, normalmente, para decorar as coisas aqui em casa sua, tipo, a casa não está, tipo, nada decorável, tem lá o presépio, tipo, na entrada e mais nada, tipo, nada, só tem a árvore, a árvore e as luzes na janela, não tem mais nada, portanto, não sei o que dizer. Estou desapontada comigo mesmo este ano, não me estou esforçando. Época de Natal, o que é que tu estás a ler? Nothing, because I don't do it. Quando é o teu cheiro preferido no Natal? Ora bem, isto não é só, tipo, do Natal, isto é, tipo, ano todo, que é chocolate quente, não é chocolate quente, sobretudo se for da Starbucks, que foi continuo há dois ou três dias, tipo lá, que, aliás, eu filmei para vocês, por acaso acho que não pertinhei nada do Starbucks naquele dia, mas foi quando fui ter com a Sarah, nós fomos ao Starbucks, eu pedi o Nobel de um chocolate quente, adoro chocolate quente, esqueçam, é a melhor cena da vida, tipo, seja em que altura do ano for, eu bebo aquilo, eu até bebo o chocolate quente no verão, portanto, podem muito bem ver o qual passou. Achas que foste uma boa menina este ano? Bem, malta, sede que um ano, o mundo parou, face ao Covid, acho que não há grande coisa, acho que todos fizemos o nosso melhor, tendo em conta a situação toda em Portugal, e eu estou a falar especificamente de Portugal, porque é onde eu vivo, onde eu moro, eu acho que nós lidávamos muito bem com a pandemia, porque as coisas estão a voltar, ou se calhar há um bocadinho a piorar, mas acho que lidámos bem, portanto, eu acho que fomos todos, com os bons meninos e depois com as boas meninas. O que sempre tem para comer no Natal? Como eu disse, no Natal, na véspera de Natal, é o bacalhau, sempre temos entradas que, por exemplo, uma das entradas é os camarões, outra entrada é a farinheira com ovos, que é muito boa e enche-bué, portanto, não façam, ou se fizeram, não façam quando a quantidade de pressão, depois não comem o resto do jantar. E são praticamente essas coisas, durante a véspera de Natal. Durante o dia de Natal, eu, como disse, como borrego, acho que é borrego, ou uma perna de peru, ano passado foi uma perna de peru com o meu pai e com o meu irmão, portanto, é sempre, antes de véspera de Natal, era peixe e dia de Natal é carne. Como é que tu costumas vestir para esta ocasião? Olha, é sempre muito diferente, é sempre. O ano passado fiquei com vestir, este ano vai ser uma roupa nova, não posso estar aqui a dizer, porque ainda também não tenho bem emoção de como é que vai ser, porque mesmo que eu tenha a roupa para a véspera, eu depois não tenho roupa para o dia, porque eu não quero utilizar a mesma. Portanto, para a semana, malta, estou no clube a tratar esta situação. Tu começas as tuas compras de Natal na Black Friday ou deixas tudo para a última da hora? Ora bem, eu não aproveitei a Black Friday porque, sinceramente, sempre as coisas saem baratas, uns ourinhos, e eu estou a falar de compras mesmo caras, vais lá não comprar. Tipo, achei absurdo, isto, por acaso, é uma imagem no Instagram, que eu encontro um telemóvel, vá, supomos, 100 euros, tipo, normal, sem descontos, sem nada e, tipo, ninguém compra durante o ano todo e depois chega a altura da Black Friday e o telemóvel fica 99 euros e vai, tipo, toda a gente comprar e, tipo, é um euro de diferença. Qual é a diferença de um euro de diferença? Tipo, por favor, por favor, não há diferença. Portanto, acho ridículo. E não é que eu também me deixo a deixar as compras para o dia, mas para a última das horas, desculpem, eu estou a comprar as coisas agora, tipo, só agora em dezembro eu comecei a comprar as coisas, mas eu já tenho todo o mapa mental preparado e já comprei 4 prendas e as outras prendas também já estão todas encaminhadas. Portanto, está tudo bem, está-se tudo fixe. Tu sabes embrulhar presentes, faças com gosto ou não? Põe-me um número, faça com gosto. Põe-me um número 2. Sim, sem embrulhar presentes, aprendi no YouTube, num tutorial. Isso me leva insolente. Tu sabes o nome de todas as reinas do Pai Natal? Não. Ainda, no outro dia vi o filme das Crónicas de Natal e lá dizem o nome todo, o nome de todas as reinas, mas não, não sei de cor, não sei de cor. Se vocês souberem, comentem aqui em baixo para saber todas, que eu vou ler. Eu agora já estou a responder aos patórios, não vou responder aos antigos. Tu tentas espiar os teus presentes antes ou prefés a surpresa? Ora bem, eu acho que já contei isto uma vez aqui pelo YouTube. Eu quando era mais pequena, eu rasgava o papel dos embrulhos, mas não rasgava muito, eu era minimamente inteligente, não é? Eu rasgava para ver o que era. Atualmente, atualmente eu acho que o Natal perdeu um bocadinho a magia para os adultos, porque é tipo, Katerina, o que é que é a esperança? Katerina, isto, Katerina, aquilo. E tipo, não há aquela cena de ser surpresa. Portanto, quando eu despraticamente sei as prendas quase todas que eu vou receber agora no Natal, portanto, eu acho que isso tira um bocadinho a magia, sabem? As minhas prendas, as prendas que eu ofereço, eu nunca conto a ninguém. Exatamente já para isso, porque eu gosto de deixar aquele... Mas o que é que será? Será que é isto? Será que é aquilo? Será que é o que lá? Para deixar a magia, pelo menos um bocadinho, já que somos adultos e que a magia para nós não existe tanto, deixar ainda um bocadinho terrestre da magia. Tu há-nos os presentes na véspera ou na manhã? Pá, como temos crianças, nós temos... Pá, o Gonçalo não conta com uma criança, não é? O Gonçalo já tem 15 anos, lá. Quatro crianças. Nós abrimos as prendas por volta, pá, às 22h e 30h, 11h, por causa que eles já não conseguirem esperar. E sim, antes era muito pior, nós abrimos as prendas para ir às 9h da noite, porque eles não conseguiam esperar. Elas, porque elas têm as minhas 3 sobrinhas, as duas têm a mesma idade, têm 9 anos e a outra têm 10, é uma diferença de meses, portanto, quando eram mais novas as 3, não dava para esperar, acredito. Quando é que tu descobriste a verdade sobre o Pai Natal? Eu não me lembro bem quando é que descobri, eu acho que algum ano ou outro como o meu pai se fingiu ser o Pai Natal, eu acho que sim. Eu não tenho bem a certeza, porque isto de reparar as memórias todas de uma só vez é um bocado complicado, pois elas superfõem as umas às outras, mas eu descobri muito nova e o tanto que para ir até aos 10 anos, no máximo, eu escrevia cartas ao Pai Natal, a partir daí eu deixei de escrever, portanto, deve ter sido nessa altura que eu descobri que o Pai Natal não existe nem existia. Qual foi o melhor presente de Natal que tu já ganhaste? Esta é difícil, espere aí. Qual é que foi? Com tudo comprei, um, outro, outro, outro. Eu acho que a melhor coisa que me podem dar é, tipo, vales de maquiagem que já aconteceu. Ah, portanto, eu não sei seccionar agora, eu tenho uma prenda favorita, de soso. Não, porque não há. Não há aquela que sempre se desfecou até a este momento. Nunca houve. Portanto, não há, não há prenda. Tu fazes resoluções do ano novo, cumprias sempre? Eu acho que por vezes faço, eu pelo menos ano passado, este ano fiz, quando foi no início do ano fiz e consegui atingir um deles, mas nem sempre é possível atingirmos todos. Conta uma história de Natal memorável? Ah, lembrei-me desta, porque isto tem a ver, tem a ver com o racismo, mas não tem nada a ver com o racismo, mas não tem 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 a ver com o racismo. Foi naquela altura, eu não sei se vocês sabem, a doutora Brinquedos, que é uma boneca negra, que é uma doutora e trata dos brinquedos, ela fixa os brinquedos. E as minhas sobrinhas receberam, as três, a mesma boneca. E lembro-me da Inês, que é aquela que já apareceu aqui muitas vezes nos vídeos, mas também tenho o Leonor, que é a outra loira, e depois tenho a Matilde, que é a outra mozana. E por acaso, lembro-me da Inês, porque é a que estava mais perto de mim. Eu estava aqui, depois, que é tipo a zona onde tem o candiá, onde tem uma mesa, e ela estava aí, nessa zona. Eu estava mesmo tipo ao lado dela. E o meu comentário foi tipo... Ah pá, esse cara foi um bocado racista contra mim mesma, mas... Ah pá, foi naquela altura que saiu da boca, tipo por sair. E eu virei-me e disse... Estou-me-as com tantas bonecas brancas, porquê é que escolheste uma preta? Tipo, não lançando, lançando mesmo esta pergunta. E a resposta foi, a melhor resposta é com uma tia, e enquanto pessoa, e já não estava a precisar chorar, pode receber que foi. Ela é da tua cor e assim eu sinto que tu estás mais perto de mim. Eu acho que porque até hoje, é pá, não dá para comparar, mas porque com a sala era mais crescido. Mas são coisas que vos ficam para o coração, porque se eu sou a tia fixe, a tia favorita, digamos assim, dos miúdos, é porque eu sou diferente. Tipo, diferente em termos de personalidade, vamos ver. E também talvez porque eu seja mais jovem. E esteja mais perto do que é que eles gostam, porque eu percebo melhor. o que é que eles gostam do que se calhar as minhas irmãs mesmo sendo mães. Porque como são muito mais... pá, muito mais velhas. Uma tem mais 22 anos, outra tem mais 20 e outra tem mais 16. Pronto. Mas como é uma diferença de idades tão grande entre nós, e eu estou mais perto que eu e o Gonçalo temos 8 anos de diferença, pá, nem chegamos aos 8 anos, se calhar, é por isso que se calhar eu sou a tia mais perto, mais... que eles chegam mais rápido, por causa disto, mas relativamente à história, esta é a história, foi quando a Inês virou para mim e disse-me isso e eu fiquei mesmo muito comodida. Olha lá, isto deve ter... isto não foi há muitos anos, porque eu tenho 8 anos de acidente, foi depois do meu acidente. Portanto, se calhar para aí há 6 anos, até lá. Ela era muita pequenina, mas ainda continua a ser a minha pequenina. Portanto, todos eles são os meus pequenos. O que é que torna esta época do Natal especial para ti? Primeiro as luzes, o ambiente, o facto de poder ir à noite, tipo 5 da tarde, com as minhas amigas fazermos compras e estar, tipo, o espaço, tipo, o espaço e o céu acabam por ficar, tipo, todo iluminado, todo perfeito. O facto de estar em família, o facto de ser uma das épocas como o pai está cá e ser numa época tão especial para mim, porque o Natal para mim significa família e reunião. Eu acho que, sem dúvida, essas são as razões pelas quais o Natal é tão especial para mim e que eu sempre gostei mesmo, que eu sempre gostei mesmo muito o Natal. A última pergunta é, qual é a tua coisa preferida no Natal? Eu já disse aqui várias, é dar presentes, estar com a minha família, comer, tipo, óbvio, tipo, obviamente, porque elas é que trazem os doces, a minha irmãs é que trazem os doces. O bacalhau, não sobra, né, depende, depende de como é que o bacalhau está feito. O facto do Flash passar, ter passado a ser um membro da família também trouxe os detalhes um bocadinho engraçados. O ano passado ele estava muito, tipo, ele não tinha muito tempo de vida, tipo, de vida, tipo, e aí ele tinha para aí meses, porque este ano é que fez um ano. Portanto, além de que tinha muito medo, este ano deve ser completamente diferente. Portanto, eu acho que é isso, sim. E pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado das minhas respostas. Já sabem, como eu vos disse, se tiverem alguma resposta parecida ou deixem aqui também as vossas respostas. O problema das respostas é algumas perguntas, porque são 25 perguntas, aqui no caixa de comentários para eu ler e deixar um coraçãozinho e um like. E pronto, já sabem que antes de irem deste vídeo, é muito importante que subscrevam-me aqui em baixo ao canal no botão vermelho. Assim que subscreverem, ativem o sininho de notificações para não poderem nenhum vídeo. Deixem o vosso like, o vosso gosto, como apoio aqui para o canal, para o YouTube, ir divulgando os meus vídeos a outras pessoas e para eu saber que vocês estão gostando do vlogmas. E também, como é mesmo muito importante, para irem participar naquele Q&A, que é um vídeo que vai ser um vídeo de perguntas e respostas, para vocês participarem, é seguirem-me no Instagram, a Kiki Dalgato, com o UAM mesmo, seguirem-me por lá e participarem, vou deixar lá, estou a deixar lá a caixinha, vários dias para reunir várias perguntas, para vocês me fazerem e eu depois vir aqui, vos vai ler aqui no canal. Um beijinho e vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!